Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nessa quinta-feira, 25 de agosto, ocorre o segundo encontro do ciclo de palestras promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, em parceria com o Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul. Abrindo o encontro, os pesquisadores do IRGA falam sobre o manejo da soja e cultivares. Em seguida, o convidado da noite, Antônio Sartori, da empresa Brassoja, fala sobre o mercado da soja. O ciclo de palestras se encerra no dia 1º de setembro, com o responsável pelo 10º NAT, engenheiro agrônomo Rudinelli Ribeiro Carvalho, que apresentará os resultados da safra 2015-2016. E com o chefe do 8º Distrito de Meteorologia do INMET, Solismar Damé Prestes, enfocando as previsões climáticas para a próxima safra. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Fretes e Viagens.